Você é assim Quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto Gosto de você E gosto De ficar com você Meu riso É tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor